O professor António Santos Queiroz é investigador de filosofia e ética ambiental no Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa e professor visitante das Universidades de Salamanca e Sobona. É membro do Centro de Investigação e Educação Wise Ching da Universidade de Hong Kong. Conselheiro e orador principal da Chinese Foreign Corporation in Running Schools no quadro das Diretivas do Estado para a Reforma e Plano de Desenvolvimento da Educação a Médio e Longo Prazo, 2010-2020. É também investigador sobre turismo cultural, turismo de natureza e desenvolvimento sustentável na Universidade de Aveiro. Fundador e secretário-geral da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento de Portugal-China. Vice-presidente do Observatório da China. Consultor e investigador do Fórum de Serviços para a Especialização Inteligente da Economia Portuguesa, Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Fundador, diretor e presidente da Associação dos Museus e Centros de Ciência de Portugal. Os seus interesses de investigação incluem, naturalmente, a Filosofia Política Chinesa, com que nos brinda hoje, Jesuítas Europeus na China, Desenvolvimento Moderno Chinês, Política e Sociedade, Cooperação e Intercâmbio Internacional na China, Turismo na China, Cooperação Sino-Estrangeira em Escolas de Gestão e Literatura Contemporânea na China, Ética, Ensinos Superiores, tanto Paisagens Culturais, Alfabetização Científica, Património Internacional e Projetos Ambientais. Eu conheci pessoalmente, embora desta forma, online, o professor António Queiroz, numa conferência na Universidade do Minho, há uns tempos atrás, e só posso agradecer a amabilidade do professor António Queiroz, em de imediato ter dito sim, quando o convidei a participar também no nosso ciclo de conferências, e por isso seja muito bem-vindo, que passo-lhe de imediato a palavra com os normais de agradecimento em nome do IDN, da UAL e do nosso curso Ásia-Pacífico. Professor António Queiroz, muito obrigado. Muito obrigado também. Eu julgo que o PowerPoint não está ainda, não... Há pouco interrompeu, não sei se... Sim, mas é fazer da mesma maneira, é abrir... Certo, ok. Portanto... Escolher compartilhar tela. Eu julgo que foi este. Deixe-me, por favor, só confirmar se é este. Eu tenho aqui mais que uma versão. É, com certeza, este. É, estamos a ver. Muito bem. Pois eu, em primeiro lugar, queria agradecer também o convite. Não era preciso uma apresentação tão longa, mas é... De qualquer maneira, ela serviu para dar uma ideia de que... A minha visão da China é uma visão pluridisciplinar. Não tem a ver com nenhuma espécie de moda. Hoje a China está na moda, digamos assim. Tem a ver com um percurso, que é um percurso de mais de 40 anos, de estudo e convivência com a China. A minha intervenção não vai ser uma intervenção apologética, mas também não vai ser uma intervenção etnocêntrica. Ou seja, eu não me situo na linha daqueles pensadores que foram referidos na primeira comunicação do Sr. Luiz Moita, que vêm à China pela ótica anglo-saxónica, onde são a maior parte dos estudos sobre a China. Eu tenho o meu próprio percurso, e ao longo desse percurso cometi muitos erros de análise e de avaliação da situação na China. Havia um tempo em que havia muito pouca informação, estávamos em plena Guerra Fria, e essa Guerra Fria tinha naturalmente pouca informação e muita propaganda, e estávamos também num tempo de decisão do movimento comunista internacional. em que as críticas recíprocas eram muito frequentes. Hoje em dia é mais fácil obter informação, mas é mais difícil encontrar a informação que seja simultaneamente digna e pertinente. Talvez seja esse o meu maior mérito, conhecer a origem das minhas apreciações erradas sobre a China. E é nesse sentido que esta comunicação, que vai ter que ser muitas vezes telegráfica, também para permitir que na fase do debate possamos desenvolver alguns temas. Há muitos temas candentes que são atuais sobre a China, e eles não podem ser postos de lado nesta comunicação. Ou, se assim o entenderem, poderão dirigir-se-me pessoalmente, e eu poderei fornecermos documentação para formarem o vosso próprio pensamento sobre a China. Eu vou adotar o método de uma comunicação científica, embora saiba que esta é uma aula aberta, e, portanto, não há aqui apenas académicos. Mas vou adotar esse método, o que me pressupõe, desde o princípio, que recorra a alguns conceitos científicos que quero partilhar para que sejam comuns. Portanto, a primeira questão que eu coloco, desde o princípio, que a China me interessa como tema de investigação científica, é esta que está aqui assumida. Existe, ou existiu durante muitos anos, um paradigma consensual acerca dos dois grandes tipos de regimes que nós conhecemos, o liberalismo e o socialismo. E a questão que eu levanto, e já levanto há muitos anos, é se, de facto, esses paradigmas, essas visões consensuais sobre o liberalismo e o socialismo, não devem ser hoje sujeitas, a um pensamento crítico que nos conduza para a descoberta do emergir de novos paradigmas. Para isso, precisamos de observar os fenómenos políticos. De uma forma muito sucinta, julgo que é, talvez, nesta frase, muitas vezes repetida, que é da autoria do Churchill, esteja resumida a democracia liberal em relação ao seu valor histórico. e julgo que o pensamento anglo-saxónico se construiu desde sempre, sem pôr em causa esta ideia fundamental que o Churchill protagonizou e que, de uma forma atualizada, teve os seus teóricos nestes dois autores que eu cito, por serem os mais conhecidos, o Fukuyama com o fim da história e o Friedman como defensor do neoliberalismo político-económico que corresponde a este paradigma. Por outro lado, para podermos, e já iremos, então, ao paradigma do socialismo, que, sobretudo, o Ocidente sempre se identificou com o percurso da URSS, então, questionemos-nos sobre se face a estes dois paradigmas no mundo da política há ou não existem fenómenos, eventos inesperados e eventos não explicados. Eu enumero aqui alguns desses eventos inesperados que me conduziram a refletir, a pôr em questão esses dois paradigmas. Desde o desaparecimento dos partidos tradicionais da democracia liberal, mesmo que conservando a sigla, até ao surgimento dos partidos ecologistas e ao desaparecimento dos partidos eurocomunistas. Outros eventos não explicados estão também aqui enumerados e julgo que não constam da visão, não fazem parte da visão tradicional que a democracia liberal tem sobre a natureza política destes partidos e destes regimes. não há dúvidas que hoje emergem novos tipos de regimes autoritários ou austeritários que são fruto da globalização sobretudo e para além da China que subiu ao poder numa frente de nove partidos como veremos a seguir, ao contrário da ideia que existe de uma república fundada por um único partido como fruto da sua vitória na Guerra Civil, tal como outras experiências muito pouco estudadas que são as experiências da África do Sul, onde o Partido Comunista também está no poder partilhando, ou ainda menos conhecido na Etiópia e sobre os quais eu não terei naturalmente tempo para desenvolver nesta introdução. Do outro lado, portanto, ou se quiserem, nesta observação dos paradigmas em vigor, há também outros inventos inesperados que não faziam parte da nossa história política. O aparecimento de partidos desta dimensão que estão aqui documentados não é o Partido Comunista Chirês o maior partido do mundo, o partido do povo indiano que está no poder hoje na Índia, é ainda maior. A mudança da natureza da guerra, a mudança da natureza da guerra, que também está aqui descrita de forma sucinta, a desagregação de um conjunto de Estados pós-coloniais e o surgimento na China, esta é talvez a parte menos conhecida da China, de um projeto que é de facto um projeto de civilização, como há pouco afirmava o professor Luís Moita, com grande sabedoria e com grande argúcia política, que está priorizado, que está aprovado não só pelo Partido Comunista, mas também pelos seus aliados e pelas entidades que representam na China o poder do Estado. A Assembleia Nacional Popular e a Conferência Consultiva Política dos Pobres da China. O projeto de uma eco-civilização. É óbvio que de tudo isto falarei, como disse, telegraficamente, podendo, os temas serem depois de novo aprofundados na parte do debate ou posteriormente com o envio de documentação. E a minha posição, a minha primeira questão, à minha e à vossa consciência crítica é esta. Se a República Popular da China representa uma nova experiência histórica da democracia e do socialismo, o quadro conceptual ocidental, a nossa hermeneutica política, aquela que mais usamos não são adequadas para compreender a nova China e temos que construir uma nova hermeneutica, temos que construir um novo quadro conceptual. Geralmente denomina-se regime chinês capitalismo de Estado. É isso que me estou a referir. Quando se fala do mercado na China, fala-se de um mercado controlado pelo Estado, mas os chineses cunharam um novo conceito que é o socialismo de mercado, como cunharam outro conceito de socialismo ecológico. Na tradição soviética não havia socialismo ecológico, a ecologia não fazia parte da política dos Estados, do Estado da URSS, embora dentro da URSS houvesse um pensamento, que já era um pensamento crítico desse modelo, cuja figura mais destacada conhecida ao Ocidente é Vladimir Vernadsky, o criador do conceito de biosfera em 1924 e que influenciou toda a filosofia política do ambiente americano, nomeadamente a escola de Yale. para podermos seguir o método científico, ao longo do meu trabalho de investigação que vos quero aqui apresentar, socorri-me de uma heurística positiva e de uma heurística negativa, tenho aqui algumas das suas fontes, algumas das suas ideias principais. eu aliás quero pedir depois na fase do debate que os interventores se possível citem as suas fontes, porque essas fontes são fundamentais para compreendermos o contexto da luta ideológica que hoje existe em relação com o Chile. E essas fontes são importantes para definirmos se as proposições são não falsificáveis, isto é, se podem ser confirmadas por fontes muito diversas ou se são de facto posições falsas que nos conduzem para visões erradas sobre a China. Encontrarão aqui um conjunto de identidades, de órgãos de informação, que são familiares com certeza, além naturalmente dos documentos que são os documentos oficiais emanados do Estado Chinês da República Popular da China. Eu optei por vos traçar um quadro evolutivo da China com base num consenso comum ao Ocidente e a Oriente, este quadro, e que esse consenso está aqui representado pelo Banco Mundial e pela própria BBC, que é, aliás, uma das agências de notícias, mais crítica e acusada pela China de ser uma das mais hostis à sua própria realidade. Neste quadro, eu traço a evolução da República Popular a partir de alguns indicadores que, repito, podem ser confirmados por todas as entidades que, neste momento, têm no mundo autoridade científica e autoridade política, desde as Nações Unidas ao Banco Mundial e naturalmente também para os próprios chineses. Portanto, reparem, estamos a assistir, nesta evolução, assistimos a uma evolução enorme de todos os pontos de vista e era importante sabermos, perguntarmos porquê que esta evolução foi possível e questionarmos se, não podendo seguir o caminho chinês, reparem que na teoria política da China se fala em socialismo com características chineses, quer dizer que é irrepetível, não é para ser seguido, e distinguamos esta fase da vida política da China da fase do chamado maoísmo, onde a visão não era exatamente esta. Mas, mas será que não podemos aprender nada ao Ocidente com estes resultados objetivos, confirmados, consensuais, sobre a evolução da China e podemos responder apenas que isso é consequência de um poder ditatorial que se exerce sobre o povo de forma benévola, como Confúcio aconselhava aos imperadores, coloquemos esta questão, coloquemos esta questão. Não é também tradição que os ditadores governem para tirar o seu povo da pobreza ou para lhes fornecer saúde, educação, não é essa a tradição. estaríamos em presença de um fenómeno ditatorial de características novas, mas não seria, aliás, o primeiro caso. E, naturalmente, o maior feito histórico de que a China se orgulha e que é o ter retirado da pobreza extrema 850 milhões de cidadãos. Quem o confirma é o Banco Mundial. Esta estatística ficou em 2016. É uma estatística elaborada, como veem, pelos serviços internacionais da BBC, mas eu tenho aqui os dados de 2020. Portanto, em 2020 a China está atingindo esse objetivo. E queria chamar a atenção para três questões que estão aqui colocadas nestes acrescentos ao mapa da organização do Banco Mundial. É que o critério chinês para definir o que é extrema pobreza é mais exigente que o critério da oração do Banco Mundial, que é aquilo que é usado para as suas avaliações. Isso está explicado no último parágrafo. Por outro lado, inclui também dois elementos que não fazem parte dos estudos comparados de pobreza, porque inclui as chamadas duas garantias e três direitos. Alimentação, roupas adequadas, educação obrigatória e serviços médicos básicos e o direito à habitação. com destaque para o saldo que foi dado nas chamadas regiões autónomas especiais, que estavam num estado de desenvolvimento que era primitivo. Não era só feudal, era mesmo primitivo. E um outro aspecto importante, que é uma das fontes maiores de equívoco na apreciação da situação da China, é distinguir o que é ou o que são os dados da economia formal e real. Portanto, hoje, o FMI e o Banco Mundial utilizam, sobretudo, o conceito de poder de compra comparado para definir o desenvolvimento social de um país. E, portanto, esse valor que está aí em euros, ou melhor, em dólares, equivale, comparativamente, de acordo com esse critério, equivale a um valor em poder de compra comparado quatro ou cinco vezes superior. No entanto, a China acentua que, o responsável chineses acentua que há centenas de milhões de chineses que apenas ultrapassaram este limiar da pobreza. Esta política tem alguma coisa a ver com a herança cultural que vem desses tempos imemoriais? Tem a ver, e era isso que vos queria tentar mostrar logo neste início. A filosofia confucionista surgiu em tempo de guerra e de conflito, de disputa, feudal. Eu vou falar mais na sua dimensão política. Há pouco, o professor Luís Moita, e muito bem, com grande sabedoria, falou mais do ponto de vista conceptual e ético, e isso já me poupa discurso. e do ponto de vista político, nós estamos em presença de uma filosofia em tempo de guerra que faz a apologia da ordem do mundo feudal, da hierarquia social mais rígida, do valor superior da terra dos seus senhores e camponeses. Pois se os camponeses vão para o comércio e vão para a imigração, quem vai trabalhar de terra? quem vai formar os regimentos de soldados que vão enfrentar o adversário? Isto levou a que os empresários na China tivessem que percorrer um longo caminho até conseguirem impor-se socialmente. Nesta época, ser comerciante era pertencer às camadas menos dignas da população. Nesta época e nas épocas seguintes, durante centenas e cento anos, levaram os empresários a criarem a sua própria cultura, a cultura do guanxi, da solidariedade entre eles e no trabalho conjunto para se afirmarem socialmente. Naturalmente, esta filosofia tinha características éticas que estão aqui descritas também, mas que se tornavam hostis, como digo, a ascensão dos empresários que em todo o mundo foram, se quiserem, os capitalistas, os primeiros capitalistas, foram os impulsionadores do progresso e da mudança social. Mas há uma coisa que eu queria desde já afirmar e que diferencia o papel social desta filosofia do papel que tem hoje a filosofia política na própria China em relação ao ocidente. É que nesta altura os filósofos não pertenciam à esfera do poder. Os filósofos corriam os reinos feudais tentando ser aceitos na corte para poderem aconselhar os príncipes. Nunca o conseguiram. E, ao não consegui-lo, foram pregando esta filosofia às diferentes camadas populares. E, naturalmente, essas camadas ligadas ao comércio foram as que mais, já pela sua cultura, ouviram estes filósofos. E, portanto, se no nosso país a filosofia é uma coisa dos filósofos, é uma coisa de uma elite, na China é uma coisa do povo. Porque, desde sempre, esse povo teve acesso às ideias fundamentais da filosofia. E essa é uma grande diferença. E a diferença para o tempo de hoje é que os principais pensadores filosóficos da China são os dirigentes políticos da China. Não como pensadores iluminados, mas sim como, afirmam, representantes de um pensamento coletivo que lhes é fornecido pela sociedade, pelo partido, pelo Estado, portanto, nessa mesma qualidade. Essa é a razão porque esse pensamento aparece espelhado na própria Constituição da República Plata da China. Portanto, eu estou a afirmar a visão que os chineses têm. embora fora também do poder existem um conjunto de autores filosóficos, mas muito pouco conhecidos na área da filosofia política. Alguns, no entanto, são conhecidos e já foram premiados ao Ocidente. Foi uma longa marcha dos empresários até requerirem estatuto social. Eu vou, já percebi que estou a gastar o meu tempo de forma pouco adequada à extensão do que eu vos queria dizer. Portanto, vou, a partir daqui, ser um pouco mais sucinto. Mas, como podem ver, para que se afirmassem na Corte Imperial, os empresários recorreram a duas grandes armas. Criaram escolas para os seus filhos, para chegarem a mandarins, portanto, valorizaram a educação e tornaram-se os grandes beneméritos da época. E essa benemerência e esse esforço levou a que pudessem chegar, fazer chegar os seus representantes até às Corte Imperiales. Já durante o período moderno, surgiram os chamados empresários patriotas. E surgiram porque a China, no século XIX, foi vítima das guerras do ópio e da ocupação a tiro de granhão por parte de todas as potências ocidentais que acabaram por fazer colapçar a economia chinesa. A economia chinesa, no século XIX, o PIB chinês era oito vezes superior à Inglaterra, isto é, o país mais desenvolvido do Ocidente. E depois, durante a Segunda Guerra Mundial, que começou na China e não na Europa, começou com a ocupação, a invasão da Manchúria pelos japoneses e depois o avanço para toda a China. Portanto, a Manchúria era fundamental porque o Japão não podia ir à guerra sem as matérias privas da guerra que estavam lá no leste da China. E, na ocupação da China, os empresários começaram por ser vítimas da gestão japonesa, que ocupou as fábricas e acabaram por ser perseguidos e assassinados e, portanto, viraram-se para o outro lado e encontraram no Partido Comunista e nos Partidos Democráticos encontraram um apoio. Este é um facto histórico que vai marcar toda a evolução posterior da China. E muitos outros foram para a diáspora, mas na diáspora continuaram a apoiar a resistência. da Frente Única criada contra o Japão levou a uma relação totalmente diferente do Partido Comunista com os empresários, como veremos, como também com os proprietários ricos do campo. Uma pequena nota, uma nota de exigência e de rigor teórico-científico. Não há nenhum doutrinário do comunismo que defenda o conceito de Estado Comunista. O conceito de Estado Comunista não existe na doutrina comunista em nenhum dos seus atores. Pelo contrário, o comunismo é definido como a utopia do comunismo é definida como o fim do Estado graças à criação de condições novas, historicamente novas. Portanto, retiremos o conceito de Estado Comunista e falemos do socialismo chinês, soviético e outro mais. Deixemos, portanto, de lado no trabalho científico, retiremos tudo o que é a carga ideológica da propaganda da antiga e da nova guerra fria. A Constituição chinesa define o Estado de facto como um Estado socialista, no fundamental, mas admite já a partida a existência de diferentes tipos de propriedade e esta ideia vai ser reforçada em todas as divisões constitucionais. que aqui apresenta de forma somente. Ao ponto de se inscrever exativamente o direito à existência dessa mesma propriedade privada e ao ponto de, na fase atual em que estamos da reforma e abertura, também as 100 grandes empresas que constituem o sistema socialista terem o seu capital aberto ao investimento privado. E por razões também semelhantes, o Estado chinês colocou na sua Constituição a defesa dos chamados direitos humanos de que irei falar um pouco mais à frente. Deixem-me só controlar, por favor, o meu tempo. Eu vou apenas a partir de agora enunciar as questões que atrás referi, peço-vos que sigam estes slides que são docintos. Portanto, estas são as ideias confucionistas que também já contêm em si um princípio para o chamado sociosma ecológico, como podem ver aqui. Mas não queria deixar de falar também sobre o taoísmo, porque o taoísmo, mais que o confucionismo, fornece uma base filosófica à maneira diferente como o Oriente vê as questões da natureza e as questões ambientais. Tal como em relação à questão da guerra, porque os taoístas já são os primeiros pacifistas defensores de uma solução política para os diferentes da época. Também no mesmo contexto isso tem consequências não apenas para a política, tem, por exemplo, consequências para a cultura paisagística. Há duas concepções hoje que se confrontam na China. O caminho do Tao, que é este caminho de deixar a natureza seguir o seu percurso. Eu, só para gerar um pouco a somenidade de uma comunicação formal, trago-vos aqui uma imagem do avatar. Foi nesta paisagem da China que o avatar se inspirou para aquela floresta, que é uma floresta que flutua. E depois outra concepção em relação à intervenção da natureza da paisagem que é a intervenção de acordo com regras e princípios do aumento sustentável aqui representada por uma outra paisagem chinesa que é a província da China a única onde os pandas estão fora do seu ambiente natural num espaço dito zoológico mas que é de facto um parque natural. Essa filosofia pacifista está muito também na base deste princípio, deste conjunto de princípios já referidos na conversão anterior que foram adotados como política internacional da China a partir do princípio dos anos 50 e que foram adotados por 115 países do chamado movimento dos não alinhados. O Xuân Lai foi o seu porta-voz mas o seu pensador e também tem muito a ver depois com a política adotada a partir de 2012 no 18º Congresso do Partido Comunista da China que incluiu e este facto é um facto desconhecido é a primeira vez que um Partido Comunista no mundo inclui nos seus estatutos ao lado do pensamento Mao Zedong do pensamento do próprio líder atual inclui os princípios da filosofia ambiental e da ética ambiental traduzidos para popularizar esta ideia na China famosa e de forma mais elaborada no projeto da eco-civilização. mas a filosofia que triunfou na China foi a filosofia do legalismo a filosofia é essa que como eu disse acabou por governar na China durante estes anos mas que a corte imperial adotou parcialmente naquilo que era a garantia do apoio mínimo do povo chinês às suas políticas até que essa grande crise sofrida pela invasão de outros países levou-a a uma revolução democrática a primeira revolução da China baseada em três princípios nacionalismo democracia e bem-estar do povo. Esta revolução não foi um ato único perseguiu numa guerra civil que se estendeu durante antenas de anos dirigida pelo Kumi Tang contra os senhores feudais os senhores de guerra que persistiram sobretudo no norte e no nordeste da China. Três caminhos se abriram na altura para o futuro da China. O caminho defendido pela URSS e a terceira internacional que está representada aqui por um cartaz que basicamente afirmava que a China não podia avançar para o socialismo sem passar por uma democracia liberal que a modernizasse que desse uma classe operária numerosa. A proposta de de Chiang Kai-shek que era um general do Kumi Tang que através de um golpe militar tomou o poder e que tem a sua política teorizada desde essa altura num estado forte um estado militarizado e depois a proposta de Mao Zedong que ia contra a ortodoxia comunista a proposta da chamada nova democracia e mais tarde do socialismo com características chinesas. Eu vou passar apenas estes slides rapidamente. Aqui eu descrevia como é que se desenvolveu a ofensiva japonesa na China. a maior parte da capacidade militar do Japão foi consumida na China. A guerra teve uma brutalidade tremenda. Poderão os que podem aproximar-se deste tema encontrar este filme que dá conta de facto deste massacre tremendo que fez parte da estratégia de terror. é uma aproximação a este assunto e depois estes números que são muito importantes para refazermos a nossa visão sobre os contributos de cada país para a vitória contra o nazifascismo e o militarismo japonês na Segunda Guerra e que eu retirei do Museu Militar de Paris. Do Palácio dos Inválidos do Palais das Invalides vem o peso de vítimas da União Soviética e da China comparada por exemplo com os Estados Unidos ou mesmo com a própria União. Esta é a república que é fundada neste conceito de nova democracia que eu não posso mas que os chineses associam ao artigo 17 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esta reforma agrária não eliminou o capitalismo no campo nem sequer os latifundiários. É uma reforma agrária muito diferente da reforma agrária que foi feita na URSS. Não foi esse o modelo. E os chineses também associam a sua revolução ao artigo 21 que é o artigo da Declaração dos Direitos do Homem que refina o conceito de regime democrático. As medidas fundamentais são estas que eu estou agora aqui a elencar que atingiram sobretudo o capital estrangeiro e que reverteram as expropriações japonesas e uma elite financeira colaborou com os japoneses e aqui entra mais uma das origens desta política que a Segunda Guerra Mundial acentuou o apelo à paz que é este filósofo é praticamente desconhecido mas teve muita importância. Também tem um filme onde podem ver podem perceber é um filme muito bem feito nesse sentido porque transmite-nos através do filme o ideário desta de Mao Zedong que é um precursor de toda a filosofia de ética moderna e é sobretudo um defensor da paz e da solução da guerra por meios dos defendentes de guerra influenciou ainda mais o que vimos há pouco o que em termos de conceito militar se chama uma grande estratégia para a paz que é isso que defendem defendem o Estado chinês defendem o governo da China desdobrada em estratégias operacionais uma estratégia humanitária da autodefesa o predominio da ONU o fim dos pactos militares a proibição das bases militares no estrangeiro que está na construção da República da China e se quiserem podemos discutir o caso de Djibouti daqui a pouco e mais tarde nesta proposta da Rota da Seda que vem depois da proposta dos ricos portanto neste caminho para a China aparece teorizado depois nos diferentes líderes esta é uma descrição da heterodoxia socialista face à doutrina da União Soviética que vos poupo à leitura porque terão ocasião se for de vosso interesse compreender melhor esta ruptura feita pelo chamado maoísmo aqui a avaliação que a China faz dos erros do maoísmo sobretudo da revolução cultural sobretudo uma grande desordem económica e política a palavra principal do Mao era fogo contra a contada general e a contada general eram os comunistas foram os que mais sofreram e os intelectuais que eram também monetariamente comunistas na época o conceito da reforma na sua dimensão digamos mais menos conhecida das ideias de Deng Xiaoping que traça um quadro de evolução da China para três tarefas históricas a cem anos a cem anos reunificação nacional salvaguardar a paz do mundo promover o desenvolvimento comum e em relação a Taiwan afirma que se for preciso esperar mil anos se esperará mil anos eu aqui analisava a crise de Hong Kong na sua complexidade para pôr em questão uma política uma política antidalmática porque admito que num país possa haver um um país e dois sistemas políticos que quebra toda a nossa visão dos tais dois paradigmas habituais mas deixo isso para o debate se for de vosso interesse a falar aqui da teoria das três representações que é a teoria da harmonia das diferentes classes sociais na China e que foi desenvolvida sobretudo por este líder Yang Zemin e que levou a uma grande abertura do Partido Comunista nomeadamente à classe empresarial e depois o avanço para o caminho do chamado socialismo não grandes as chinesas partindo de uma visão científica e de uma visão ética que foi sobretudo teorizada por o Jintal também vos poupo à leitura depois só vos queria sobre a questão dos direitos humanos aqui vos cito fontes que são importantes porque o estudo da China é um estudo é também uma longa marcha mas e para vos chamar a atenção para a maneira como os Estados Unidos colocam esta questão do ponto de vista da propaganda e como é que internamente o fazem eu eu tenho acesso às atas do Senado americano e escolhi exatamente estas que estão aqui porque houve nestes dois anos um debate muito grande no Senado americano sobre o sobre a China e foi feita uma coleta de artigos e documentos que vos posso falar se tiverem interesse nisso que são dezenas que tiveram que ser estudados pelos senadores e a conclusão que chegaram foi esta que está aqui que a reforma da China que a China é um regime que não pode ser comparado aos outros regimes portanto possui estas características diferentes e portanto deve ser estudada e na altura a política seria a política da aproximação à China em termos de relações comerciais e políticas dezenas de artigos que estão resumidos em três linhas e podem ser consultados plenamente portanto aqui é um retrato também não esta 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 minha comunicação não poderia com certeza ficar a ser explicados como funciona o sistema político na China mas aqui ficarão com uma ideia desta estrutura que está aqui referida a conferência consultiva dos pobres da China é uma estrutura pluripartidária e que mesmo na Assembleia Nacional Popular existe uma representação que é hegemónica do Partido Comunista mas que é partilhada com os partidos democráticos e com as diferentes entidades sociais da China como poderíamos falar se quiserem falaremos no debate sobre os partidos fundadores como veem alguns deles são muito anteriores ao Partido Comunista e não são portanto não eram na altura hoje terão menos importância em termos numéricos mas não eram na altura partidos pouco representativos e depois poderíamos falar também sobre a liberdade de expressão a ideia de que na China não existe capacidade para que exista imprensa livre pode ser desmentida pela por esta revista o Kai Jing e depois pela pela outra pela nova Kai Jing a Kai Jing foi censurada não pela China mas pelos seus proprietários de Hong Kong e foi criada uma nova Kai Jing já com os meios digitais por esta senhora que é a grande líder dos chamados jovens independentes na China cujo trabalho é reconhecido por todos estes fóruns internacionais portanto eu penso que a leitura destes fóruns que vão desde a Wall Street até a Harvard no University enfim mostram que se trata de uma avaliação consensual mas que é desconhecida e depois pelo emergir da internet mesmo que o governo da China queira hoje usar a internet como arma política de contenção da informação há na China pelo menos não digo 772 milhões utilizadores mas 100 milhões que sabem perfeitamente saltar as firewalls portanto eu a seguir ia procurar mostrar como nem os regimes ocidentais a ocidente nem os regimes a oriente dito socialista salvaguardaram a alternância política e as liberdades fundamentais portanto concluindo que é necessário avaliarmos esses nossos paradigmas e a falarmos sobre a fundação sobre o grande equívoco que existe em relação aos direitos humanos ou seja o equívoco de que de um lado está a China que não os respeita do outro lado está o ocidente que os respeita a China é responsável é uma das primeiras é uma das principais responsáveis pelo texto dos de relação universal dos direitos do homem que aliás é desconhecido da maior parte dos que o citam nos seus 30 artigos o representante chinês e o representante do Canadá conseguiram fazer aquela síntese que eu aqui crevia e que fundamento porque é que não poderia ter sido feito na altura obviamente pelos países do eixo mas também não podia ser subscrito facilmente pelos países que na altura tinham colónias e tinham uma política de grande potência mas vou passar adiante de tudo isto isto era para vos dizer que no Japão a alternância deu 54 anos de poder consecutivo ao único partido o Partido Liberal a Coreia do Sul não era o oposto em democracia à Coreia do Norte portanto no sentido e a falar-vos sobre a evolução também do regime autoritário militarista e dinástica do Acordo que se permitiu superar o confronto a ameaça de confronto violento entre a China e os Estados Unidos e depois sobre a desgeneração dos regimes socialistas cujas causas devem merecer o nosso estudo porque com ele poderemos também aprender e depois a corresponsabilidade dos regimes socialistas e dos regimes de violência liberal na crise ambiental já referi que a China fez a avaliação disso tudo e ou então os seus instrumentos para formar os seus quadros no sentido dessa transição para o ecossocialismo caracterizar politicamente o sonho chinês falar das responsabilidades da China em relação à crise ambiental são tudo temas que poderemos avaliar a seguir falarmos da reforma socialista do mercado se esse for o vosso interesse falarmos do conjunto de projetos da Rota da Seda também sobre a ecossibilização portanto como não conheço de facto exatamente o interesse de quem me está a ouvir e se quiserem pegar nas questões que são as questões mais mais candentes também podemos fazer Xinjiang por exemplo Hong Kong esta parte é dedicada sobretudo a Xinjiang porque ela nos permite ver melhor o que é que está em disputa neste momento a escala internacional penso e vou terminar para não exceder o tempo que estava previsto não sem referir neste caso nesse contexto que é Xinjiang que depois está no centro de todas as atenções o facto de 22 embaixadores impulsionados pelos Estados Unidos terem regularmente fazerem chegar ao Conselho de Direitos Humanos da ONU a crítica às políticas chinesas em Xinjiang e por outro lado haver 37 estados que apoiam essa política na mesma comissão sendo que isto é um facto objetivo de um lado estão os países europeus o Japão, o Canadá e os Estados Unidos do outro lado estão os países muçulmanos que incluem alguns dos estados americanos o que nos deve fazer refletir sobre o que é que de facto está em conta assim como esta opinião do próprio diretor do Manu Hideswatch que segue basicamente a política democrata americana e que considera que a visão ocidental predominante sobre os direitos humanos mesmo nos Estados Unidos se limita apenas a alguns direitos civis e à liberdade de expressão a um julgamento justo esquecendo o essencial dos diferentes artigos poderíamos ter essa discussão concentrando-nos na China ou alargando-a até a um contexto mais geral que é o contexto da mudança em curso na situação internacional isso ficará ao vosso critério estas questões que estão aqui anunciadas são apenas algumas das questões que eu penso que hoje caracterizam de facto a mudança do paradigma na situação internacional de que não temos uma percepção empírica dito isto eu ficarei à vossa disposição para os próximos tempos de debate e ficarei à disposição do curso e da UAL e dos seus promotores para vos poder para numa base de diálogo direto porque a seguir eu vou vos indicar o meu o meu mail pessoal tal como dois sites onde poderão recolher documentação sobre sobre a China mas como digo poderei fornecer os documentos para que possam formar a vossa própria consciência crítica ou poderemos estabelecer uma relação peritoral se for do vosso interesse esta pode não ser a forma mais ortodoxa de comunicar mas eu optei por ela porque julgo que grande parte do debate que que o debate sobre a China está por fazer e que ele tem que ser enquadrado num contexto mais profundo que é a crise geral da nossa civilização e que se traduz na crise não apenas das regimes socialistas mas agora também naquela que estamos a viver a crise das democracias liberais e portanto acho que devemos repensar a nossa forma de encarar a China à luz dessa crise mais geral da nossa civilização e termino porque julgo que cheguei ao fim do meu tempo Muito obrigado Sr. António Queiroz deixo-me só aqui parar o compartilhamento da tela muito obrigado por esta palestra que nos inquieta a todos e nos abre os horizontes e o conhecimento sobre a China a todos também e agora a palavra é da audiência podem colocar as questões ou fazer comentários ao Sr. António Queiroz seja de BibaVoz seja através do chat do bate-papo como entenderem por isso aguardo pedidos de palavra indicações de que querem fazer alguma questão ou comentário se não há eu tenho uma primeira pergunta diga diga Posso? Posso? Sim, sim Professor era o seguinte na sua extraordinária apresentação que há um momento em que refere recorda Deng Xiaoping em que ele diz nós se for preciso esperaremos mil anos para a reunificação a Taiwan Qual é a sua visão neste momento no contexto atual num mundo cada vez mais acelerado em que digamos esse princípio ainda se mantém será que neste momento aquilo a que nós assistimos num potencial conflito sinais de potenciais conflitos no mar do sul da China e de confronto com Taiwan isso digamos é apenas passageiro ou indica que de facto a atual liderança chinesa antes de sair digamos neste caso Xi Jinping antes de sair não quer de facto dar um outro salto ou isto enfim isto são apenas as recuperações da minha parte A frase que eu citei é uma frase retirada de uma resolução tomada em congresso do Partido Comunista e depois reiterada pela Assembleia Nacional Popular que é onde reside o poder político na China portanto a Assembleia Nacional Popular tem o poder de eleger o presidente tem o poder de eleger inclusivamente a Comissão Militar julgo aliás que essa é uma das permita-me o senhor coronel que não lhe responda eu vou lhe responder diretamente mas primeiro coloco este contexto que é para avaliarmos a fiabilidade da resposta à sua pergunta que é uma pergunta pertinente e é uma pergunta decisiva a Assembleia Nacional Popular da China elege como disse o Comitê Militar e essa é uma diferença fundamental entre a Constituição da China e da Coreia do Norte por exemplo que impediu a militarização do regime chinês na minha perspectiva da evolução dos diferentes regimes mas fechado este parênteses a Constituição da China não permite uma intervenção militar em Taiwan mas a verdade é que há uma diferença entre este discurso político e o discurso feito pelos líderes chineses quando foi restabelecida a relação diplomática com os Estados Unidos nessa altura a direcção do Estado Chinês dirigiu uma mensagem ao povo de Taiwan e dirigiu uma mensagem à comunidade internacional e nessa mensagem estando reafirmado o caminho pacífico em oito pontos que foram desenvolvidos depois com aproximação através de diferentes tratados e da cooperação económica hoje a China como sempre aconteceu desde essa altura não limita a cooperação económica ou cultural ou científica com Taiwan o que não aceita é que Taiwan seja tratado como um Estado autónomo o que aliás é a posição comum da comunidade internacional traduzida na presença da China na ONU e na ausência de Taiwan mas dizia eu que na mensagem à comunidade internacional o que o líder chinês diz na altura salvo o erro urgental é que não exclui a utilização da força caso as potências estrangeiras adotem uma atitude de apoio à independência de Taiwan portanto a China traçou nessa altura o limite se houver uma alteração de independência de Taiwan penso que sim que teremos um conflito grave gravíssimo centrado no mar do sul da China mas que terá seguramente uma importância ideal de resto mesmo havendo uma política hoje tensa que aliás contraria o acordo estabelecido na altura entre os Estados Unidos e a China há um acordo que é o acordo de Xangai que não permitiria que os Estados Unidos continuassem a enviar regularmente portanto a projetar a sua marinha de guerra para o mar do sul da China tem vindo a ser incumprido embora os Estados Unidos aleguem que isso se deve ao facto da China também não estar a cumprir as obrigações com o direito internacional em relação à disputa que existe naquela região do conjunto de dias mas a verdade é que existe um mecanismo hoje naquela região já com dezenas de anos que regula entre os Estados que disputam essas ilhas que regula uma solução pacífica e que tem vindo a ser utilizado recordo que nunca mais houve conflito militar naquela região como chegou a acontecer acho que o último até foi com o Vietnã portanto é a minha convicção de que se houver uma relação de independência que haverá uma guerra de consequências incalculáveis naquela região muito obrigado muito obrigado professor temos aqui uma pergunta no chat Paulo Santos professor António Queiroz na sua palestra e num dos seus slides aborda o tema da origem da Covid é possível desenvolver um pouco mais este tópico desculpe da origem da da Covid da Covid-19 sim eu eu sobre a origem da Covid como existem tantas notícias sobre esse facto temo a exceder o meu tempo mas eu peço ao moderador que me contenha se isso acontecer porque esse é um assunto que eu acompanhei desde o princípio até por força das minhas obrigações profissionais quer dizer um dos meus trabalhos é a formação contínua de professores e eu não posso voltar à formação contínua de professores levando os professores para o trabalho do campo em Portugal na Espanha e na Europa e por esse mundo fora enquanto o Covid durar portanto eu tive que me socorrer tornei-me correspondente da OMS já era no meu centro de investigação e tive que gastar ainda gasto todos os dias às vezes horas a recolher toda a informação científica sobre o Covid bem o Covid-19 foi detectado na China no princípio de janeiro isso está testemunhado por pelas declarações da OMS e pelas declarações dos CDCs americanos os CDCs americanos são as estruturas de saúde que fazem a gestão das doenças epidémicas porque é que estou a referir os americanos porque desde que este tipo de vírus surgiu na China e surgiu em 2003 então foi descoberto em 2003 na altura não teve estas consequências trágicas que o laboratório de Wuhan passou a estudá-lo e estudou em colaboração com os CDCs americanos aliás se quiserem recorrer à fonte de cênia encontrarão nos meses de 2020 os protestos dos cientistas americanos que viram as suas bolsas em Wuhan retiradas por parte do governo de Trump e já agora se quiserem ver as declarações de Trump no princípio de fevereiro elas servem de testemunha de que não havia no princípio de fevereiro a mais pequena suspeição que o vírus pudesse vir num laboratório eu assisti aos discursos diretos do presidente Trump dizendo que acabou de falar com o presidente Xi pessoalmente e que vai enviar para a China ajuda médica para conter a pandemia porque percebe a sua importância assim como acompanhei o debate entre os governadores de Nova Iorque e New Jersey com o governo Trump a proposta desta matéria todos os cientistas que eu conheço e reconheço me ensinaram desde o princípio que um vírus produzido em laboratório tem características que permitem distinguir-o de um vírus vindo da natureza mas o que está a ser obliterado é que o aparecimento destes vírus são uma consequência da crise ambiental porque a ideia que hoje domina e nisto os políticos ocidentais são igualmente muito responsáveis é que a crise ambiental se resume ao crescimento global e que isso é uma coisa para daqui a uns anos mas a verdade é que todos os vírus que atormentam o mundo neste momento têm geralmente a origem na distribuição das grandes florestas tropicais das grandes florestas africanas o ébola veio daí o HIV veio daí e as razões são sempre as mesmas encontram a floresta o homem aproxima-se a colher do humano aproxima-se dessas zonas salvagens onde esses vírus existem há milhares e milhões de anos eles utilizam um hospedeiro no caso do ébola e do HIV o macaco e a certa altura ele é transmitido aos seres humanos recordo-vos que já morreram 32 milhões de pessoas por causa do HIV e foram precisos anos até que chegasse à comunidade internacional a informação sobre a cura para a China conseguiu em menos de duas semanas descodificar os nomes e como é que o conseguiu porque é que o conseguiu porque desde 2003 em conjunto com a OMS e com os americanos estuda este tipo de vírus e no relatório que foi produzido pela primeira emissão da OMS à China não foi agora foi durou todo o mês de fevereiro ou melhor durou do princípio de fevereiro até quase ao fim de fevereiro e pode ser encontrado na internet o primeiro relatório da OMS e da China sobre o Covid é publicado em 25 de fevereiro e difundido por todo o mundo pela OMS encontra-se facilmente na internet e descreve a origem do vírus descreve as características da doença a possível evolução dele em diferentes países e aconselha a diferentes estratégias em diferentes países e diz que o vírus apenas difere em 4% do anterior Covid mas 4% fazem uma diferença terrível e na altura não se tinha a noção ainda completa de como podia ser perigoso está identificado naturalmente como um vírus natural ora a China ao colocar o genoma à disposição da OMS ao comunicar ao CDC ao comunicar a Taiwan e ao comunicar ao mundo inteiro através de dois sites que ele pode fornecer que estão abertos que têm toda a informação científica não apenas a chinesa mas aquela que é produzida pela comunidade internacional num dos sites é sobretudo de informação científica de estudos mais complexos mas na outra é aquela divulgação que está ao nosso alcance portanto em todos esses documentos encontra esse encontra a informação que lhe permite perceber porque é que o vírus foi detectado na China e quando aquilo foi e permite-lhe também compreender como é que ele foi transformado numa arma de arremesso político aliás sempre que há hoje um acontecimento brutal que põe em causa direitos fundamentais há um tema chinês que emerge ao ocidente eu vou terminar dizendo o seguinte dando um exemplo mais concreto ainda a questão das vacinas os dez países mais ricos assambarcaram com as oito maiores companhias farmacêuticas assambarcaram para os próximos três anos toda a produção dessas companhias os dez países mais ricos para dar um exemplo o Canadá assambarcou cinco vezes o número da sua população essa é a razão porque nós estamos sem vacinas na Europa e a África e a América Latina tem apenas um número muito reduzido essa denúncia foi feita pelas Nações Unidas pela Ação Mundial de Saúde pela organização do Bono o Bono o cantor o cantor que deve conhecer melhor que eu foi feito por toda essa gente e foi logo abafada a seguir por um conjunto de notícias onde Xinjiang saltou para 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 o todo e o instrumento é sempre uma organização chamada Human Rights Watch que aos olhos da opinião pública é uma organização das Nações Unidas não é foi criada para fazer concorrência à comissão das Nações Direitos Humanos das Nações Unidas foi criada inicialmente para seguir os chamados acordos de Helsínquia que criaram adetante na Europa isto é que reconheceram o mundo pós-segunda guerra mundial um mundo dividido em dois blocos e foi criada para seguir os acordos da Helsínquia e que no seu currículo afirma que contribuiu decisivamente para a queda dos regimes de leste e que volviu a seguir quando já tinha terminado a submissão para uma organização paralela que é financiada fundamentalmente pelos democratas por isso é que é tão crítica pela Fundação Fora o que eu estou a dizer encontra no site da própria organização não é a minha avaliação da organização portanto eu acho que há uma relação direta esta campanha assim como a campanha na Europa esconde a falência completa da na primeira fase da pandemia da nossa União Europeia o vírus não tinha que se disseminar pela Itália e pela Espanha com a força com que se disseminou se tivesse havido a mais pequena ajuda mas nem uma máscara nem uma máscara nem um fato de proteção nem uma equipa médica os primeiros auxílios da Itália vieram da China da Rússia até da Albânia a Albânia mandou equipas médicas e foi a China que de facto forneceu ao mercado as primeiras levas de produtos e de equipamentos portanto eu acho que o tema que tanto indigna o professor está a ser usado politicamente e está a ser obliterado que se a China quisesse fazer uma fortuna bastava ter guardado o genoma se a China quisesse fazer guardar o genoma porque sem genoma não havia vacinas descobertas agora às vezes o genoma demora em média dois anos a descobrir eu tive a ocasião de ver na CNN os CEOs das multinacionais da farmacêutica que o Trump convidava agradecerem à China e dizerem que tinham começado a procurar imediatamente os medicamentos e as vacinas deixaram os medicamentos para trás porque o que rende são as vacinas a AstraZeneca está cotada na bolsa de Nova Iorque sem vender uma vacina entre um de janeiro de 2000 e desculpe a indignação mas isto foi em perigo a própria humanidade portanto esta indignação não tem nada de anti-americano porque eu acredito que o povo americano vai evitar que a extrema-direita acabe por tomar conta completamente daquele país acredito nisso e precisa ser ajudada nesse caminho desculpem este parênteses mas é para não entenderem mal o que eu estou a dizer mas a verdade é que a AstraZeneca cotada na bolsa de Nova Iorque sem vender uma vacina entre um de janeiro de 2020 e um de janeiro de 2021 viu as suas ações subirem 10.500 milhões de dólares 10.000 milhões 10.000 o contrato com a União Europeia são 376 milhões portanto nós estamos a assistir o mundo que nos é fornecido pela comunicação social não é o mundo não é o mundo que é o mundo real temos que ter um pensamento crítico e neste caso está em jogo nós devíamos estar a discutir as causas verdadeiras das vacinas assim como devíamos estar a discutir o sucesso da China e eu vou terminar só com esta informação eu li dezenas de trabalhos de cientistas internacionais sobre as razões porque a China conseguiu conter a pandemia primeira razão que é consenso de cientistas é a seguinte na China apenas 3% dos idosos estão confinados em lares 240 milhões de idosos estão ao cuidado da família estão ao cuidado dos vizinhos e o serviço nacional de saúde vai às suas casas Portugal é dos países da Europa que tem nesse aspecto o melhor rácio mas nós temos 130 mil idosos confinados e temos 540 mil idosos que vivem sozinhos em toda a Europa em toda a Europa a devastação provocada nos mais idosos tem esta causa primeira e nós não estamos a discutir esta causa primeira como não estamos a discutir o problema da emergência dos vírus porque eles virão virá outro covid virá outro NH virão sucessivamente e era isso que devíamos estar a discutir Muito obrigado professor António Queiroz mas posso lhe fornecer estes documentos todos manda-me o seu mail e forma o seu juízo crítico Aproveito e o professor António Queiroz disponibilizou o próprio contacto e elementos de dados por isso dando conhecimento ao curso para poder eventualmente poder agradecer depois vou lhe pedir a apresentação porque certamente vamos ter alunos nossos e participantes da PILA se puder desmobilizar mas para além disso desmobilizou o seu contacto e portanto vocês também mas agora temos aqui o professor António Queiroz connosco e portanto aproveitem ainda para questionar ou comentar algo o professor António Queiroz que gentilmente se desmobilizou Professor, boa noite também tinha aqui uma questão nós não acordámos que ele tivesse notado pelo menos a parte da Hong Kong mas também gostaria aqui de saber a sua opinião sobre o que é que podemos esperar do futuro daquela região ou seja neste momento vai estar ali por uma crise transitória ainda estão a passar e gostaria de saber qual é que é o seu ponto de vista neste tema a nível de Hong Kong certo a questão de Hong Kong exige o desmontar do que eu chamei era melhor da negativa mas eu vou tentar ser muito breve em relação a Hong Kong as grandes manifestações juvenis em Hong Kong tem três causas primeira e mais importante o problema da habitação em Hong Kong o problema da pobreza dos licenciados com salários miseráveis o problema do emprego dos jovens o problema é esse que nunca foi noticiado como pertencendo às reivindicações dos que saem marrom mas que está presente em todas as manifestações segunda questão a existência em Hong Kong de de um cavalo um cavalo de Troia deixado pelos ingleses os ingleses quando se foram embora faltavam três meses para se ir embora deram o direito de voto a três milhões de chineses isto não é anedota política portanto três meses antes de se ir embora deram o direito de voto a três milhões de chineses e deram a nacionalidade a 200 mil a nacionalidade britânica escolheram-nos na elite de Hong Kong portanto grandes companhias financeiras empresários imobiliários e quadros da imprensa e também da da educação o sindicato dos professores de Hong Kong tem 90 mil professores e ao contrário da ideia que existe do sistema educativo controlado em Hong Kong os professores podem escolher os manuais que quiserem e podem escolher para 90% das disciplinas que são as que formam uma consciência política e os valores e esse sindicato é controlado desde muito tempo por uma camada com passaporte britânico com convicções políticas muito arraigadas em relação à democracia liberal que não tem vindo a formar a consciência política dos jovens mais novos nos ideais do socialismo mas nos ideais do liberalismo portanto nós vemos que entre os violentos nós temos miúdos de 16 e 17 anos 18 anos temos 600 deles que foram presos portanto este é um problema real portanto há de facto um trabalho feito a partir da remuneração social nomeadamente os jornais nomeadamente as televisões que criou uma camada de centenas de milhares de jovens não existe qualquer movimento unificado para a democracia a maior parte desses jovens não votaram nem nos partidos da oposição nem nos partidos nem nos partidos que apoiam o governo do Hong Kong nas tais eleições que o o governo do Hong Kong perdeu eu digo isso porque me deu o trabalho de ler as atas as atas eleitorais as atas eleitorais dessas eleições estão na internet estão na internet podem consultá-las portanto a maior parte dos eleitos não pertencem a nenhum destes partidos são estes jovens são este tipo de jovens uns mais radicais outros menos radicais por causa disso o governo da Sra. Alano agora estabeleceu um programa que incide sobre o acesso à habitação sobre subsidiar os estudantes que terá sido a razão principal que nos últimos anos nos últimos tempos esses movimentos se foram esvaziando ficando os grupos mais mais radicais e ou seja há um grande paradoxo em Hong Kong a China não pode tomar medidas radicais socialistas a China não pode expropriar os grandes proprietários há cinco grandes empresas que são propriedade de 20% do terreno que é possível transformar em habitação a primeira medida que a China tomou quando Hong Kong regressou à sua autoridade foi transformar 80% do território em reserva natural primeira medida reserva natural ficaram os 20% 15% já estão ocupados restam 5% mas a situação é tão grave que estes proprietários imobiliários entregaram voluntariamente à senhora Lama uma parte dos próprios territórios mas fizeram uma fortuna têm feito uma fortuna que por sua vez a coroa britânica também fez porque foi a coroa britânica quando se despediu que lhes vendeu esses terrenos portanto há este paradoxo a China não pode expropriá-los o acordo para a transição não lhe permite mas eles acabaram por ceder-me a parte destes territórios portanto a situação é bem mais complexa do que aquela que parece estes são os factos que eu conheço são os factos que eu conheço mas depois há a ingerência estrangeira também também existe e existe um grande debate político sobre o que fazer Hong Kong agora posso lhe dizer qual é a posição oficial a posição oficial no momento mais crítico dos conflitos tomada pelo governo de Hong Kong com apoio do governo central foi esta mesmo aqueles que estão nas ruas a invadir o parlamento a destruir não devem ser considerados inimigos está escrito é preciso distinguir entre eles os que são e os que não são radicais com propósitos diferentes dessa revolta legítima dos jovens e uma coisa quero dizer por último se lhe interessa o tema eu mando-lhe os documentos que lhe vão permitir perceber que a história contada de que as leis contra a criminalidade eram leis para que a proteção política se pudesse estender até os tribunais chineses podem ser desmentidas com mais simples pactos e o facto maior que as desmente é que essas leis são iguais ao acordo que Portugal fez com a China o artigo primeiro e o artigo segundo que eu lhe vou dar a ler desse acordo diz que são proibidas quaisquer as tradições por motivos políticos ou por perseguições por essas razões e neste momento Hong Kong voltou às leis cruiais ou se quiser voltou à Idade Média ou chamado coto de homisiados e de ladrões porque na Idade Média em Portugal quando se disputava o nosso território os reis davam aos conselhos a sul de Coimbra uma fronteira a norte não davam uma fronteira a sul para que a conquista avançasse e qualquer bandido qualquer espada que estivesse disponível qualquer criminoso que estivesse disponível podia ir viver para esses conselhos que a lei da época não perseguia neste momento é isso que se passa neste momento um crime de colorinho branco ou um crime horrendo como aquilo foi cometido por um chinês que matou por cobiça a sua namorada em em Taiwan a China prendeus e foi preso durante alguns meses por ter usado o cartão de crédito está em liberdade saiu em liberdade o que se julgou na altura saiu em liberdade porque a rejeição chinesa não tem uma lei de extradição um crime cometido em Taiwan não pode ser julgado na em Hong Kong na verdade ele não está em liberdade porque devido à pressão social ele entregou-se ao governo de Taiwan mas saiu em liberdade essa história está contada por um jornalista dessa ANN em detalhe portanto o que eu estou a dizer não é a minha avaliação subjetiva das coisas na verdade agora como é que o mundo recebeu que informação nos chegou a nós não foi esta que nos chegou chegou-nos apenas esta ideia mas estes são os fatos e eu posso fazer essa demonstração socorrendo-me por exemplo como lhe disse do depoimento do jornalista da CNN que deixou de ser aliás correspondente a Hong Kong pode ser uma coincidência ou pode não ser uma coincidência mudaram o correspondente e esses estudantes que fala que estiveram na frente também das manifestações também foram todos presos e não sei se foram estrelizados ou não mas foram também foram presos foram há cerca de 3 mil prisioneiros mas tanto quanto sei apenas um número muito reduzido deles vai ser sujeito a julgamento e outros fugiram para os Estados Unidos onde se espera uma excelente carreira política dentro das organizações eu não estou a dizer isto por inunia porque infelizmente isso faz parte hoje em dia digamos da estratégia daquela guerra surda que os Estados travam entre si de que este também é um episódio mas a raiz do problema está nas condições sociais apesar de todos os avanços que houve em Hong Kong em termos de habitação social de acesso à educação apesar disso tudo o governo de Hong Kong subestimou com certeza este este problema e agora vamos ver o que vão dar estas leis em que é que se vão traduzir estas leis estas leis de segurança o que é que elas vão significar na prática porque isso para mim ainda não está claro para mim é uma questão que não está claro já ali as leis quero ver como é que vão ser aplicadas e aí já não lhe posso responder mas mas como digo isto é bastante complexo porque não se conhece o sistema político de Hong Kong o sistema de representação posso lhe dizer por exemplo em comparação connosco 10 cidadãos apresentam um candidato distrital não me digam que em Portugal eu posso escolher os meus deputados porque eu não posso escolher os meus deputados os cidadãos portugueses não têm o direito de apresentar listas independentes para deputados mas lá podem 10 cidadãos apresentam um mas desses aspectos do sistema eleitoral existe um conjunto de estudos internacionais de pessoas que são defensores da democracia liberal mas que estudaram os sistemas eleitores chineses para demonstrar a superioridade das democracias liberais onde pode obter essa informação até ao detalhe como é que se constituem as listas como é que elas funcionam tudo isso já existe mas é como procurar uma agulha no palheiro se recorrer às fontes dominantes da comunicação social muito obrigado professor António Queiroz nós chegámos já passámos das 8 horas não vamos abusar mais de si eu é que peço desculpa não faz mal foi um grande gosto acho que porventura há pessoas que não tinham pensado em certos aspectos que o professor António Queiroz trouxe aqui porventura teriam uma ideia diferente e continuarão a tê-la mas é uma leitura fundamentada conhecedora e pois como sempre os juízes podem podem ser distintos é por isso que é importante contratar contrastarmos ideias mas com pessoas que conheçam a realidade para não se falar de cor e também por isso os nossos melhores agradecimentos foi uma sessão bastante rica muita informação com a sua possibilidade ficamos à espera do seu fecheiro aqueles que quiserem não abusem mas aproveitem as possibilidades que o professor António Queiroz manifestou para vos poder dar dados adicionais dar documentos e portanto eu acho que é algo que poderão aproveitar deixem-me só antes de despedir fazer um aviso para os alunos que estão no curso em horário pós-laboral às 20h30 começam a segunda parte da aula com o professor António Gaspar portanto não se esqueçam de aceder com o zoom das aulas dele não das minhas professor António Queiroz nossos agradecimentos em nome da UAU do IDN do nosso curso e outros participantes pela forma bastante estimulante nitidamente conhecedora e apaixonada do professor António Queiroz por estes assuntos e portanto só podemos agradecer a amabilidade por ter despendido do seu tempo por estar aqui connosco neste final de tarde deixa-me só transmitir uma última mensagem que é para compensar o calor do debate ou do discurso ou a paixão como disse eu quando era mais jovem conheci um político brasileiro e só demoro um minuto um político brasileiro a quem o Jorge Amado dedicou três de seus livros e havia uma diferença entre nós de quase 40 anos mas tornávamos uns amigos e ele quando se foi embora deixou-me uma mensagem num livro que é aquela que guia a minha paixão e que eu gostava que assim fosse entendida esta minha comunicação ele escreveu quando tiveres dúvidas escreve e foi o que eu fiz só que não escrevi falei se me entenderam muito bem e era só isto e de facto disponham desta comunicação e do mais que entenderem fico muito grato pela oportunidade eu conheço a sua universidade e não é a primeira vez que vou à sua universidade falar mas portanto e acho que ela tem tem uma marca de água que eu respeito que é esta marca da liberdade da controvérsia da abertura e da valorização de uma dimensão humanista da cultura e do trabalho científico portanto vou com todo prazer muito obrigado mas ficamos a aguardar uma visita presencial que infelizmente quando quiser quando houver condições e claro ao seu coronel também dirijo a mesma mensagem isto é se o Ideana quiser contar com a minha colaboração para alguma coisa não seria a primeira vez estou à vossa disposição também agradeço agradeço também a sua atenção e agradeço sobretudo a atenção todos os que me ouviram pacientemente até depois da hora de jantar muito obrigado mais uma vez professor António Caroz meus caros amigos até podermos estar todos juntos presencialmente vamos nos mantendo assim e com saúde ainda não se esqueçam da caminhada do professor Carlos Gaspar professor António Caroz foi um gosto muito obrigado até uma próxima oportunidade mantenham-se todos bem obrigado professor obrigado boa noite adeus professor